Há 12 anos, trabalhamos juntos no combate às drogas. Conhecemos de perto a triste realidade de quem é usuário. A dependência química destrói vidas e atinge toda a família. O trabalho que nós desenvolvemos na Casa de Recuperação Novas de Paz é transformador. Vejo isso aqui como a resposta de Deus para a minha vida. Um futuro de dignidade. Em defesa da família. Um futuro de dignidade.